Cresce a polêmica sobre a redução da velocidade nas marginais Tietê e Pinheiros. No segundo dia de implantação, o prefeito Fernando Haddad afirma que a medida ainda é uma experiência. O Ministério Público pede estudos que justifiquem a mudança e a OAB questiona a medida na Justiça. Mas os radares já multam quem desrespeita o novo limite. Placas de sinalização com os novos limites máximos de velocidade estão espalhadas ao longo das marginais Tietê e Pinheiros. Nas pontes, faixas também reforçam o que os motoristas que circulam pela cidade de São Paulo já sabem. E, aliás, reclamam muito. Eu acho que quem respeitava antes acaba sendo prejudicado agora com a nova regulamentação porque vai atrasar com certeza no seu trajeto. A gente não vê a relação de investimento com o que é arrecadado e mútuo. Se querem diminuir o número de mortos na marginal, tem que resolver o problema dos motoqueiros. O mais simples é baixar a velocidade, né? Aí atrapalha todo mundo. A medida também foi mal recebida pelo Ministério Público do Estado. O MP instaurou inquérito solicitando à Prefeitura estudos sobre acidentes e congestionamentos, além de análises quanto à eficiência da redução na velocidade nas marginais. A Sessão de São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, também questiona a decisão da Prefeitura, alegando que os cidadãos não foram consultados antes da medida entrar em vigor. Até quando há mudança na mão de uma rua. É preciso ouvir os cidadãos que vão ser afetados diretamente por essas medidas. Para o prefeito Fernando Haddad, a medida é uma experiência que ainda está em fase de testes. A sociedade vai acompanhar e depois vai poder consolidar essa política ou eventualmente rever, se for o caso. É importante lembrar que ainda não é possível medir os reais impactos da redução da velocidade porque estamos em mês de férias escolares. Com menos carro circulando, o trânsito flui melhor. Mas atenção à mania de deixar para sair de casa em cima do horário. Com o trânsito mais lento, o tempo no trajeto pelas duas marginais está maior. Eu moro em Telagos e eu trabalho aqui no Brooklyn, né? Então eu gasto em torno de 45 minutos para chegar. Eu acredito que deva aumentar aí para algo em torno de uma hora. Em horários de pico, a média de velocidade dos veículos nas duas vias é de 12 km por hora. Para a Prefeitura, a redução foi adotada para diminuir os índices de acidentes e atropelamentos. No ano passado, cerca de 1.400 pessoas ficaram feridas em acidentes nas duas marginais, sendo que 73 morreram. Pode a Prefeitura, por exemplo, construir mais passarelas ou colocar obstáculo para que as pessoas não circulem na marginais. Isso significaria uma redução no número de atropelamentos, uma segurança maior e sem necessidade de prejudicar aqueles que com o carro passam pelas duas marginais. Em nota, a Companhia de Engenharia de Tráfego afirma que é prerrogativa da Prefeitura a regulamentação das velocidades nas vias sob sua jurisdição, conforme previsto no Código de Trânsito. A CET diz ainda que a decisão de diminuir velocidade nas marginais foi tomada com base em estudos técnicos.